Fala pessoal, beleza? Trazer mais um vídeo aí sobre o método 60-40. Dessa vez eu tive uma experiência um pouco melhor aí com alguns jogos que fiz da MLS, apesar de eu ser extremamente desconfiado com essa liga, certo? Mas acho que foi interessante. Só não foi mais interessante porque eu cometi alguns erros aqui, fiz algumas bobagens que a gente vai ver aí na sequência. Então o primeiro jogo que eu trabalhei, trabalhei dois jogos ao mesmo tempo aqui, foi Montreal e Minnesota. A gente vê ali as odds bem parelhas, do jeito que a gente precisa, odds do 2,5 ali também por volta de 1,90. E aí fiz a entrada, como deve ser feito, né? 1x1, 1x2, 2x1. E o segundo jogo, então, Toronto e Nashville. Também as entradas feitas ali. E vou mostrar ali o jogo, né? As odds do jogo, o aparelho ali, 2,48. E ali o 2,5 por volta da odds 2. Então, 8 minutos de jogo, Montreal abriu aí o placar rapidamente. 8 minutos, foi no minuto 7 que saiu esse gol aqui, 8 minutos agora. E eu vou ali, então, tentar me posicionar no 2x0 e no 3x0. Então, vou tentar ali colocar as stakes, tentar pescar ali um pouquinho mais alto do que o mercado está oferecendo. E aí vai acontecer a primeira cagada. Esse problema de pescar odds é uma complicação, né? 9,2 ali já estava bom demais, mas eu achei que poderia vir alguém, ver que eu coloco ali a odds em 12, né? Achei que poderia aparecer alguém ali, algum louco para corresponder aquilo ali, mas não vai aparecer. E o Montreal vai fazer o 2x0 e o 3x0 vai acabar correspondendo ali. Então, aqui é o que eu falei, né? A cagada está feita. O Montreal fez o 2x0. Por volta ali do minuto 10, eu passei uns 3 minutos tentando fazer essa correspondência no 2x0 e não conseguir. E aí aconteceu o pior cenário possível, que é, então, o Montreal fazer 2x0. Mas eu estava, né? Consegui entrar lá no 3x0. Então, eu estava aí no mercado com apenas 80% da stake e com 20% da stake sobrando. Aí eu comecei a já ter várias ideias do que fazer com esse outro restante, com esses R$8 restantes. Todas as ideias mirabolantes possíveis. O que é que eu poderia usar ele agora que o jogo já está 2x0 e mesmo se eu não poderia fazer outra coisa. Pela experiência que eu tenho, experiência de alguém que hoje ganha dinheiro com isso aqui, com as apostas. Essa é a pior coisa que você pode fazer, né? Quando você já fez uma besteira e você começa a tentar ter ideias sobre como consertar a sua besteira, é o pior cenário possível, né? É quando acabam acontecendo as piores coisas. Por conta de uma coisa que o Netuno fala muito, né? Você faz uma vez, dá certo, mas daqui a pouco começa a dar errado. E quando dá errado, você fica sem controle. Então, depois que você já fez uma besteira, a chance de você tentar consertar essa besteira e fazer uma besteira maior ainda, geralmente ela é grande, porque você perde o controle totalmente da situação. Então, fiquei pensando em milhares de coisas que eu poderia fazer com esses 20% da stake que sobraram, mas falei, não, a cagada está feita, então eu vou seguir aqui no método, né? E não vou mexer, então, em nada. Vamos ver o que acontece aí nesse jogo. Enquanto não ocorre mais uma definição ali no outro jogo, continua 2x0 nos 38 minutos, o Toronto abre, então, o placar 1x0 e eu vou fazer, então, a entrada no 2x0 e no 3x0, então, como manda o método. Aí ali eu vou dar uma acertadinha na odd ali, porque eu sei que está baixo, né? Já me habituei que, por volta desse horário, essa odd deveria estar 6, e vai corresponder ali rápido. Vê que eu podia ter pegado um pouco mais, colocado ali 6.4, mais ou menos, aqui, né? Só que eu já fiquei abalado por conta da bobagem que eu fiz no jogo anterior, e já fiquei, assim, naquela, ah, não, vou entrar rápido aí, né? Vou tentar entrar rápido nesse jogo e tal, pra não acontecer a mesma coisa. E aí acho que vai, vai, aí o mercado vai dar até uma subidinha, e eu vou pegar de 6,2, é alguma coisa assim, se eu me lembro bem. Então, bem cedo aí, por volta dos 60 minutos, o Montreal faz o 3x0. Então, a gente encontrou o nosso destino aqui nesse jogo. Como eu não tinha entrado com os demais 8 reais ali, a gente ainda acabou aí tendo um lucro, nesse momento o lucro era de mais ou menos 10 reais. Tá aparecendo ali 1 e 10 no cashout da Betfair, porque tá meio bugado ali, eu não sei porquê, né? Mas a gente tá aí com um certo lucro aí por conta das odds. Tem um gap nas odds aqui também, mas não sei muito bem o que aconteceu, né? E aí, eu vou analisar essa situação aqui, né? E eu deveria fechar, deveria fechar no lugar aonde está, assim, né? Mas eu sei que esse placar 3x0 é um placar que dá uma certa tranquilidade pra equipe. Eu não entendo nada de MLS, eu sei que sai muito gol, mas também tem muito 0x0, é uma liga que eu não tenho domínio nenhum, né? Mas eu vou, então, tomar uma decisão aqui, que é de sair desse jogo com pelo menos 40% de lucro da stake. Então, como eu tô em lucro ali no 3x0, eu vou fazer, então, uma free bet, porque o nosso potencial lucro aqui no 3x0 era de 97 reais, e a gente tá saindo ali com pouco, né? Com 10 reais no máximo de lucro. Então, eu tomo essa decisão de fazer aí uma free bet, né? Tirar toda a minha responsabilidade do mercado e deixar essa stake aí até mais ou menos os 80 minutos de jogo, que é onde a coisa volta a ficar bastante complicada, e sair ali e fechar nos 80 minutos com o lucro que tiver disponível, mas pelo menos ali por volta de 40% da stake. Então, aqui é o momento que eu vou fazer a free bet, vou colocar ali um lei, então, 3x0, vou deixar, vou dar uma decidinha ali pra 3.0, 3.05, alguma coisa assim, e vou, então, colocar ali, né? Pra sair, né? Pra fazer essa saída aqui em free bet, a gente tem que sair, né? Com o valor que a gente tem no mercado, né? Que é ali, então, a responsabilidade que a gente tem no momento é de 32 reais. E vai corresponder agora, vai bater lá no mercado. Você vê, né? Como eu tinha falado antes, né? A gente tem um lucro ali aproximado de 10 reais nesse momento, mas o Cash Out não tava mostrando ali muito bem, não sei porquê. Agora que a gente tirou a responsabilidade, ele mostrou pra gente, de fato, quanto a gente tinha, né? E agora, nós temos, então, aí a chance de, caso o jogo ficasse 3x0, no caso, né? A gente sairia ali, então, com 31,50. Mas aí, o meu objetivo não é sair com esses 31,50, é sair aos 80 minutos, que eu calculo que vai dar mais ou menos aí 16 reais, 17 reais, na verdade, com a comissão, né? E a gente sai, então, com 40% da stake. Mas, se não me engano, o 4x0 já saiu agora, que o mercado fechou aqui, já saiu com esse gol. Vai sair 4x0 e a gente vai acabar, então, no zero, né? Como se a gente não tivesse nem passado por aqui, não vamos ganhar nada, nem vamos, então, perder nada. Enquanto isso, aí, em Toronto versus Nashville, então, a gente tem uma posição muito boa. Essa posição ideal, a entrada padrão do que a gente espera, né? Um gol, então, no primeiro tempo, um gol no HT, e o segundo gol tarde lá no segundo tempo. Tarde, assim, por volta dos 70 minutos, entre os 60 e 70 minutos, pra gente ter a chance aí de o jogo terminar 1x1, 2x0, ou ter um gol bem lá no final, que é aí o grande, o momento que a gente tem a maior lucratividade possível do método. Então, no minuto 68, então, o Nashville empata. Se eu não me engano, é uma bela de uma entregada do goleiro também. Ah, ou não, foi em outro jogo que eu vi isso, não foi nesse jogo, não. Mas aí, então, se o jogo acabar 1x1, a gente pega aí mais, um pouco mais de 40% da nossa stake, mas o melhor seria que saísse mais um gol aí, 1x2 ou 2x1, que seria, então, aqui, 1x2, R$64,00, e o 2x1, R$44,00. Uma coisa que eu poderia ter feito aqui, nesse jogo em específico, é tirar a responsabilidade também, apenas ali do placar, né, do... tirar a responsabilidade ali no 1x1, e isso aumentaria ali o meu lucro do 1x2 e do 2x1. por uma... não por uma grande margem, né, daria uma certa aumentadazinha ali, mas aí eu não conheço a liga, e achei melhor, achei que era o ideal não fazer isso, né, se fosse um pouco mais cedo no jogo aí, por volta ainda dos 45... entre os 45 e 55 minutos, talvez eu tivesse saído, tirado aí... aliás, não é free bet, né, que eu ia fazer aqui, eu ia zerar a posição no 1x1, né, pra 1x1 pagar zero, e o restante ali pra poder aumentar a lucratividade deles. Então aí, infelizmente, no minuto 75, o Montreal faz o 4x0, acaba goleando, então, o Minnesota, e... nesse momento aqui já tava quase saindo aquele 40% de lucro que eu falei, tava em 15% alguma coisa, e tinha que chegar até 17%, mas o gol acabou saindo, e aí não tem o que a gente fazer, né, então, acabou aqui no zero total, como se a gente nem tivesse trabalhado nesse jogo, então. E aqui no Toronto e Nashville, a gente então tem o 1x1 mesmo de placar final, não acontece mais nada nesse jogo, e a gente acaba aí com mais de... um pouco mais de 40% da nossa stake. tinha outros jogos pra serem feitos também, nesse horário da 8h30, no horário de 9h30 também tinha alguns jogos pra serem feitos, só que acabou acontecendo de as odds mudarem, né, isso tem acontecido bastante, às vezes eu seleciono o jogo um pouco antes, uma hora antes, às vezes até um pouco mais de tempo antes do jogo começar, e na hora mesmo da coisa começar a acontecer, né, acho que por conta das escalações das equipes que saem, as odds mudam muito, e aí eu acabo, então, saindo do jogo, né, quer dizer, não entrando no jogo, porque o jogo saiu, então, do método. Então, nos dois primeiros jogos aqui que eu fiz, no primeiro nem ganhei, nem perdi nada, né, não houve ali nenhum resultado, e aqui sim, então, 40% da stake de lucro. Próximo jogo, então, no qual a gente vai trabalhar aqui, então, é San José, Earthquakes e Filadélfia. Então, jogo bastante aqui... equilibrado, né, 2,44 aí do visitante como favorito, esse aqui costuma ser um dos melhores cenários, sempre o visitante sendo um pouco favorito, e aqui as odds, então, do 2,5 aí, por volta de 1,95 mais ou menos, então, um jogo que promete ser interessante aí pro método. E aí aqui vem a segunda cagada da noite, né, o segundo erro, porque aconteceu aqui que eu precisei desligar o computador, eu tava mexendo com umas coisas aqui enquanto acompanhava esses jogos, e eu pensei, né, bom, tô no jogo, então, tô com o celular aqui, se aparecer a notificação no celular de que saiu um gol, eu abro ali o celular na hora, faço as entradas que eu tenho que fazer, e pronto, né, não preciso me preocupar. Aí o que aconteceu? O aplicativo da Betfair não me mandou, né, não sei se foi um problema do aplicativo ou do celular, não apareceu a notificação do gol do San José. Então, quando eu abri aí a... E nem a notificação do gol do Filadélfia também. Então, quando eu abri, esse aí é o momento que eu acabei de abrir a Betfair, e o jogo já estava 1x1. Então, o que aconteceu aqui? Foi totalmente sorte, né, foi muita sorte, então, o que aconteceu, de o jogo não se... de não ocorrer um 2x0, né, porque o 2x0 teria acabado aí com a possibilidade de continuar no jogo, por sorte, aconteceu 1x1, e aí eu me vejo na mesma situação, mais ou menos, que do primeiro jogo, né, tô aí com o dinheiro da Steak sobrando, porque não consegui entrar, né, quer dizer, deveria ter entrado e não entrei, e foi um erro meu, né, não é que eu não consegui entrar, foi um erro mesmo aí do percurso da coisa, e mesma coisa, né, já começam a aparecer várias ideias, por que eu não entro no 3x1, no 1x3 e tal, eu falei, não, deixa quieto aí. Então, agora a gente tá aí mais ou menos bem posicionado, né, como a gente tem apenas aí 60% da Steak no mercado, o 1x1 aqui nos 20 minutos, ele já dá aqui um lucro pra gente, né, mas veja bem que agora nós estamos no limite aí do 2x1 e do 1x2, então, esse lucro aqui só vai crescer se o jogo continuar nesse placar 1x1. e o que eu penso é o seguinte, se eu correr um 2x1 rapidamente aqui nesse jogo, eu vou ter red, nesse momento eu vou ter red. De quanto é esse red? É um red pequeno, essa é a questão, né, de aproximadamente aí uns 3 reais, mais ou menos, de red. Quando esse lucro possível aqui chega em 8 reais, significa que eu vou conseguir fechar essa posição em zero, porque qualquer um dos dois que fizer o gol aqui, a odd vai, então, né, permanecer mais ou menos no mesmo lugar, vai dar uma caidinha aqui, a odd do 1x1 tá 8 e a odd do 2x1 tá 8 também. Essa odd aqui, ela não vai nem se mudar, né, o que vai acontecer é que vai se neutralizar a possibilidade de lucro aqui do meu lucro do 1x2, no caso, né, Então, se sai um gol e bloqueia a chance do outro gol, né, do gol da outra equipe, eu teria, então, um red aqui nesse momento aí de mais ou menos 3 reais ao invés desse lucro de 4,92. Então, se o jogo continuar 1x1, né, por mais um momento aí, até mais ou menos ali meia hora, 35 minutos, o lucro aqui já vai dar mais ou menos 8 reais e aí eu sei que se sair 2x1 ou 1x2, eu vou fechar em zero ou com um pequeno lucrinho aí, dependendo da equipe que marcar, né, se for a equipe da casa que marcar, eu acabo saindo um pouco melhor aí do jogo e saio é um red pequeno, um red controlado, então, eu faço essa opção, então, por deixar e ver o que vai acontecer. Então, isso aqui é o que eu falei, né, agora bateu aí 35 minutos e a gente tem um lucro potencial aí de 8,55, um lucro potencial de 20%. Então, caso ocorra algum gol agora, nós temos 20% de red porque uma ali das nossas posições vai ser invalidada, né, não é mais possível e a gente acaba, então, saindo do jogo mais ou menos aí no 0x0. Então, agora já está aí bem tranquilo. E vê só, a gente chega aqui no momento do intervalo já com R$16,00 de lucro, né, a gente já está ali, a gente já pode sair desse jogo com 40% de lucro, quase, né, porque tem ali o desconto da comissão. Então, a gente está numa posição muito boa e aí vem a necessidade aí agora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Contar que o jogo vai seguir 1x1, porque a gente está numa posição muito boa aqui de quase uma stake de lucro para o 1x1 e um 2x1 ou 1x2 no final do jogo pagaria muito bem para a gente também, principalmente o 2x1. Então, como a gente está numa posição segura e eu sei que se o 2x1 sair nos próximos minutos a gente não vai mais ter red, vai ter até um lucrinho, então é claro que eu vou deixar aí a coisa rodando e vou ver o que vai acontecer. Então, 59 minutos e a equipe da casa que era a que eu mais gostaria realmente que fizesse o gol acaba então marcando aí nos 58 minutos e a gente está ali com mais ou menos uns 10 reais de lucro nesse momento, é porque tem um gap aqui na odd que não está mostrando ali mas dá para puxar para tentar corresponder na odd mais baixa aqui no lay na saída e agora a gente já está aí no limite então a gente tem que tomar uma atitude porque caso saia mais um gol aí a gente vai ter então um head completo e eu novamente então vou aí tentar sair em uma free bet e o meu objetivo no momento então é ficar no mercado vou colocar 40 reais ali está errado que eu estou achando que eu estou com o dinheiro todo no mercado e não é isso então eu preciso colocar apenas 24 vou deixar ali até na odd 3.05 esperar chegar na odd 3.05 para tentar fazer o que eu falei que é sair mais ou menos com 40% de lucro desse jogo que vai ser provavelmente por volta dos 80 minutos estou ali acompanhando as 24 horas de Le Mans a gente vê aí que eu coloquei até para encerrar ali no próprio cash out da Betfair um lucro de 17 reais porque esse lucro de 17 reais vai dar para a gente 16 reais mais a comissão comissão que vai ser aí de no meu uns 95 centavos mais ou menos a comissão disso aí então como eu falei ali por volta dos 80 minutos que sairia mais ou menos esse lucro e vai sair mesmo daqui a pouquinho aí a própria Betfair vai encerrar aí a entrada vai sair provavelmente agora nos próximos momentos aí cash out então 17 reais aí caso o jogo quer dizer 17 reais em cash out não tem mais o que acontecer ganhamos aqui então 17 reais e o jogo vai acabar ali 2 a 1 mesmo não vai ocorrer mais nenhum gol então como eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer tomei as minhas decisões ao longo do jogo e né tudo bem então 3 jogos feitos e a gente saiu aí com mais ou menos 80% da nossa da nossa stake de lucro né então foi aí uma noite interessante mas se a gente tivesse trabalhado fazendo over 2,5 hoje a gente teria então acho que a gente teria saído a gente teria saído aí com um pouco mais de lucro provavelmente no 2,5 porque foram dois jogos então que confirmaram o over 2,5 e um jogo que não confirmou o over 2,5 então hoje a gente saiu mais ou menos aí empatado com o over 2,5 mas segue aí os meus testes então eu tenho feito outras entradas mas eu gravei e estou fazendo um vídeo dessa aqui porque aconteceram várias situações aí interessantes agora para não ficar também enchendo o saco de todo mundo com a mesma coisa eu só vou agora trazer um vídeo quando sair os cenários mais interessantes que são os gols em final de jogo mesmo ou principalmente o melhor resultado possível que é um 3x0 no fim do jogo então é isso aí um abraço e até a próxima